Estou passando aqui para desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, que o ano de 2023 seja um ano de muita justiça, de muita igualdade, que o ano de 2023 seja um ano de muita esperança. A gente vai estar aqui no parlamento defendendo o direito de vocês, trazendo esse acesso e garantia ao direito de todos vocês e eu estou passando aqui para desejar um ótimo ano de 2023 e um feliz Natal para todos.